Eu quero me sentar no clima, se volte sem mim Eu quero sempre me apaixonar Que eu não vou embora, eu não vou embora Depois que eu pego em paz, fome E nós faz bem gostoso É isso porque eu não se amei, viu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota de mim Com nossa roça em mim, nossa roça em mim Tira o chapéu e a bota de mim Quando eu vou sozinho Com nossa roça em mim Com minha vida, com minha vida, com minha vida E agora eu vou me assar É feliz, bebê, bebê Eu não consigo abaixar assim Vou me dar muito com minha cor Eu não consigo abaixar assim Eu vou me dar muito com minha cor Eu sou você! Sou você! Nossa rosa em mim, nossa rosa em mim Nossa rosa em mim, nossa rosa em mim Quero tu virar um outro galo Quando eu gosto de mim Nossa rosa em mim, nossa rosa em mim Cheio o chapéu e a boca e te guardo meu bem Agora ele chegou! Escute! Escute!